Bom, no vídeo de hoje eu quero falar sobre o Rogério Senne, que foi anunciado, deve ser anunciado aí nessa sexta-feira, para um novo clube do futebol brasileiro, técnico que estava na pauta para assumir o Cruzeiro depois da saída do Pepa, até porque a Raposa procurou mais de oito nomes antes de fechar com o Zé Ricardo. Além disso, quero falar também sobre o Lucas Silva, que mesmo com esse declínio do Cruzeiro nos últimos jogos, ele ainda segue com uma média muito boa, eu até fiz um post lá no Instagram do Cruzeiro News, realmente com números muito bons do meio campista, e para terminar também do Alexandre Matos, que eu trouxe aqui no canal ontem, não sobre a chance de procura do Cruzeiro pelo jogador, mas no caso se aceitaria de volta ou não, porque no geral a torcida ficou bem, bem pé atrás nessa situação, que eu quero também comentar com vocês nesse vídeo de hoje. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever em nosso canal, eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News, contei com a ajuda de vocês, para chegar a fazer seu objetivo de 40 mil inscritos aqui no YouTube, falta um pouco mais de 400 inscritos no canal, certamente se você puder compartilhar esse vídeo, deixar seu like, me ajuda bastante. Antes de dar uma sequência aqui no vídeo, então eu recado para vocês do grupo VIP, lá do Alex Dicas, que eu segui aqui essa dica aí nessa semana, com vários jogos, tanto nas eliminatórias só americanas, e também nos jogos do futebol europeu. Deixei aqui, no caso dessa sequência, para apostar em vitórias de vários clubes, né? Falta o Brasil vencer hoje, eu espero que aconteça, depois dessa sequência de vitórias, que eu acabei esquecendo aqui agora, mas eu vou deixar aqui na tela. Realmente se quer a dica lá, muito boa, esses resultados múltiplos, que tem também vários bilhetes que você pode apostar bem baixo, né? Tipo assim, eles dão a dica lá, R$10,00 para poder voltar a R$150,00, R$200,00, que aí são alguns bilhetes que são mais arriscados, mas que você pode apostar. Além disso, no grupo VIP tem várias opções de, por exemplo, apostar em escanteios, cartões amarelos, tem também a opção de um placar exato, que eles te dão tudo aí de mão beijada, para você fazer parte do grupo VIP, lá do Alex Dicas, o link vai estar tanto aqui embaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado. Bom, quero começar falando sobre o Lucas Silva, que apesar do Cruzeiro não ter feito bons jogos, nem contra o Grêmio, nem contra a equipe do Red Bull, ele tem tido uma nota média muito boa, né? Um desempenho bem interessante também, desde essa sua volta ao Cruzeiro. Eu vou deixar aqui então alguns números dele para vocês, lá pelo site Sofascore, fiz lá o post dele mostrando as notas dele nesses últimos jogos. muito bom mesmo, tá? Foi o melhor jogador do Cruzeiro em campo, em três dessas últimas cinco partidas. A estreia dele contra o Atlético Paranaense foi muito boa, né? Ele teve uma nota de 7.8, deu uma assistência, aí depois contra o Botafogo 7.2, contra o Palmeiras mais 7.6, contra o Corinthians 7.9, o melhor jogo dele até aqui, contra o Grêmio 7.2 e 7 contra a equipe do Red Bull. No pior jogo dele, ele ainda jogou bem, mas o Cruzeiro no geral caiu bastante de desempenho, tanto contra o Grêmio, quanto também contra a equipe do Red Bull. Enfim, até deixei aqui alguns jogos dele, que no caso é na Série A, então tem algumas partidas pela equipe do Grêmio, mas desses 10 jogos, 6 foram pelo Cruzeiro, né? Então realmente um desempenho muito bom até aqui e chama atenção os números dele pelo Cruzeiro, que já era de se esperar, né? Eu via muita gente falando, eu falava do Lucas Silva para ele voltar, né? Que seria uma boa opção, porque aqui no Cruzeiro ele joga muito, não tem nenhum que discutir isso. Muita gente ficava com o pé atrás, ah não, ele estava muito mal, encostado lá no Grêmio e tudo mais, não vai dar certo, e era uma questão que eu já tinha em mente que poderia sim dar certo, porque todas as passagens aqui, quando ele vem para o Cruzeiro, foi muito boa, né? A primeira, tudo bem, ele surgiu na base, um excelente desempenho. Aí ele volta também do futebol europeu, naquela ocasião até estava jogando mais do que ele vinha jogando, por exemplo, pela equipe do Grêmio, mas teve um desempenho excelente, até deixar o clube em 2019, porém, realmente, pelo Grêmio, não foi só seis meses desse ano que ele vinha sendo reserva. Desde o ano passado, desde o início de 2022, ele estava muito mais no banco na equipe na Série B do que como titular, então, dando essa volta por cima, né, realmente, e assinando com o Cruzeiro. Lembrando que o contrato dele com a Raposa vai até o final da próxima temporada, então, acho que não tem chance alguma, né, dele deixar o Cruzeiro por agora, não ficaria surpreso se ele seguisse aí pelos próximos anos, longe de eu achar que ele está próximo de se aposentar ou algo nesse sentido, até porque ele tem 30 anos de idade, mas, certamente, né, já tem uma trajetória muito boa vestindo a camisa do Cruzeiro, e agora vai para essa sua terceira passagem, que é um início muito bom nesses seis primeiros jogos, sendo o melhor jogador em nota, né, do Cruzeiro no campeonato, atrás apenas do Marlon, só para você ter uma ideia. Bom, quero falar também agora sobre o Alexandre Matos, e não falar muito sobre, né, porque eu já comentei no vídeo de ontem que eu vi muita gente também não querendo muito essa volta do Alexandre, que, só para você ter uma noção, não é muito bem querido, assim, para o Andami dizer no Cruzeiro, principalmente depois dessa sua saída lá em 2021 ainda, né, antes da chegada do Ronaldo, que só para contextualizar, aquela ocasião o Sérgio Santos Rodrigues tinha efetivado o Luxemburgo e também o Alexandre Matos. Acabou que nenhum dos dois ficaram depois que o Ronaldo comprou a safra do Cruzeiro, e olha que já foi ali no final do ano, né, de 2021, mas já meio que estava certo que ele não continuaria para 2022. Até depois ele deu entrevista falando que o contrato dele com o Cruzeiro e o acerto que ele tinha com o presidente, com o Sérgio Rodrigues, seria até o final de 2023, apesar de que, na minha cabeça, na época, seria algo curto, sabe, que ele ficaria no Cruzeiro alguns meses e logo depois arrumaria outro trabalho, no caso, nos Estados Unidos. Eu, sinceramente, na época, não tinha a impressão de que ele iria ficar dois anos no Cruzeiro, não. Chega o Ronaldo e tudo mais, acaba tirando o Alexandre Matos, não porque ele é um diretor ruim, acho que longe disso, ninguém é que vai concordar com isso, né, que ele é ruim, mas por conta de que o Ronaldo já tinha no seu elenco ali no plantel alguns ex-jogadores e que fazem essa parte de scout e também de diretoria da Raposa que estavam com ele no Valadori ou em outros clubes assumindo, então, o Cruzeiro, como, por exemplo, o Pedro Martins e tudo mais. Obviamente, eu preferiria muito mais o Alexandre Matos, mas acaba que o Ronaldo tinha as suas pessoas de confiança para essa chegada da SAF que, pelo menos, já tinha esse padrão seguido desde a época do Valadori, desde 2018. Enfim, aí teve a sua saída, muita gente culpa ele também pela saída do Vitor Roque, que ele sabia e tudo mais, que o Vitor Roque tinha esse contrato perto do fim, já comentei isso também no último vídeo, e muita gente ficou com esse receio. Ele também falou mal do Ronaldo quando deixou o clube, né, falando que, no caso, querendo colocar a culpa nele, no Atlético Paranense, por conta dessa renovação, não renovação de contrato, aumentando a multa do Vitor Roque, e que o Atlético só fez a parte dele, né, pagando a multa e levando o jogador. Enfim, uma situação que, igual falei, eu acho que o Alexandre Matos, apesar de ele ser realmente muito bom, ele está muito queimado o filme dele, tanto no Cruzeiro e também no Palmeiras, né, e olha que são os dois clubes onde ele já teve uma ótima passagem. Está parecendo os jogadores do Cruzeiro de 2019, né, os caras jogaram bem pelo Cruzeiro, mas saíram totalmente detonados, parecendo que foram um dos piores atletas que passaram no clube, muito queimado no Palmeiras, não pela torcida, né, mas sim também pela diretoria da Leila Pereira e tudo mais, está bem queimado realmente, não acredito que ele volte por lá. Está atualmente no Atlético Palenco, onde eu acho que ele deveria seguir por um bom tempo, até porque eu acho que faz o estilo de filosofia dele, aceitaria de volta, mas esse último episódio eu acho que queimou demais o filme dele, tanto com a equipe do Cruzeiro, quanto com a torcida e a diretoria em si, acho que ele não voltaria tão cedo, e também não aceitaria, né, um cara que está queimado o filme dele, não acho que seria bom para ninguém ter, lidar, né, com alguém que não gosta, assim, dentro do Ademco e tudo mais, ainda mais que o Cruzeiro tem sido muito mais profissional, ainda bem, nesses últimos anos. Bom, e para terminar com vocês, quero falar sobre o Rogério Senne, nome que foi especulado, sim, no Cruzeiro, mas um Cruzeiro que gostaria de um técnico até o final da temporada, algo que, sinceramente, acho que poucos técnicos no Brasil estavam dispostos a topar. Enfim, Rogério Senne, então, que foi especulado e que deve fechar nas próximas horas a sua ida, né, para o Bahia, onde, após a demissão, né, do técnico, o Renato Paiva, ele vai deixar o Cruzeiro, então, é, o Bahia, então, e, né, saindo aí o português e chegando o Rogério Senne para assumir, então, a SAF do Grupo City. Enfim, aquela coisa, eu acho que seria, assim, um nome interessante se não fosse por essa questão de bastidores, fora que ele já teve uma passagem ruim, realmente, pelo Cruzeiro. É, o Bahia não via de um bom momento, mais um tropeço, se não estiver enganado, em casa, dessa vez, a equipe na zona de rebaixamento e a torcida já vinha cobrando bastante nessa demissão do Renato Paiva, que, sinceramente, eu acho que o Grupo City demorou, né, um pouco. Eu acho que foi pensando que, ah, é português, agora é SAF, vai dar tudo certo, tudo bonitinho, não é assim que a banda toca. E, é, o Bahia já teve alguns jogos bem estranhos, né, se não estiver enganado, eles levaram 6x0 do esporte, por exemplo, no início do ano ali, ó, que já, cara, abriu um indício gigante, né, de que precisava contratar, até que contratou bem depois dessa goleada, porque só tinha jogadores jovens no Campeonato Estadual e, mais que o Campeonato Brasileiro, também já tinha vários jogos ruins, né, levando 3x0 do Fortaleza, teve uns jogos também contra o Bragantino que, se não estiver enganado, foi feito também, o resultado, enfim. É, agora, então, assumindo o Rogério Senna, eu acho que, sinceramente, tem chance de dar certo, viu? Teve esse trabalho muito bom do Rogério Senna no Fortaleza, passou aí pelo Flamengo também, onde foi campeão brasileiro daquela edição de 2020, né, no caso, com o Flamengo. No São Paulo, eu acho que ele queimou mais o seu filme do que qualquer outra coisa, mesmo ficando nos últimos um ano, quase dois anos, né, de final de 2021, 2022 e o meio de 2023 no São Paulo, com mais uma passagem bem, mais ou menos, realmente, pela equipe paulista. Acho que tem chance dele dar certo no Bahia. Obviamente, preferiria muito mais o Rogério Senna do que o Zé Ricardo agora para essa reta final da Série A, mas acho que, pelo que estava no mercado, o Cruzeiro procurou mais de 8 técnicos até fechar com o Zé Ricardo. Não está tão ruim assim, não, vai. Ele fazendo o seu trabalho ali, ficando na primeira divisão, indo para uma Sul-Americana, então, para mim, já está de ótimo tamanho e ano que vem, aí sim, é buscar um nome melhor, porque, certamente, se o Cruzeiro tivesse confiança que o Rogério Senna seria esse nome ideal ou qualquer outro nome que estava disponível no mercado, poderia, sim, ter oferecido um contrato daqui para o ano que vem, algo que o Rogério Senna, com certeza, não aceitaria um contrato tão curto, né, igual foi o Zé Ricardo, que, apesar de ir até o final de 2024, o Cruzeiro pode mandar ele embora depois da Série A e não vai ter multa rescisória alguma, então, só ficaria se realmente fizer um bom trabalho e o Cruzeiro quiser, né, essa sua permanência. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, vou deixar outras sugestões de conteúdos aparecendo aqui na tela final para vocês e o link do grupo VIP aí, do Alex Dicas, para você entrar e fazer parte, está aqui embaixo na descrição. Valeu, galera! Tchau, tchau, tchau!